E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como pegar o traje do pirata, né? Você tem que coletar um baú, são sete baús de tesouro, cada dia aparece de um local diferente, né? Eu vou deixar o link na descrição aí do GTA Web, né? Ele aparece em todas as localizações. Hoje eu tô gravando no dia 10 do 11 de 2022, então hoje vai aparecer nessa localização onde eu vou mostrar aqui, ó, no mapa. Mas o de vocês pode tá aparecendo em outra localização, beleza galera? Ó, vai tá aqui, né? Eu vou deixar o link no primeiro comentário aí no fixado e aí vocês conseguem ver lá todo dia, beleza? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o teleporte, né? Vou pra lá, que é o lugar mais perto ali, ó. E é super simples, galera. Esse glitch tá funcionando, acabei de testar no primeiro personagem, deu tudo certo, né? O primeiro personagem é feminino e agora... Bom, galera, cheguei aqui na localização, né? Ó, o baú tá aqui, né? Eu chego aqui perto, ó, aparece o baú, né? Tem a musiquinha. O que que vocês vão fazer? Ó, vou mostrar no mapa aqui de novo, né? A localização de hoje, tá galera? Todo dia acaba mudando a localização. Mas vocês vão conseguir pegar todos no mesmo dia, beleza? Cheguei aqui, ó, o que que eu faço? Seguro o menu de interação, estilo... Estilo não. É, menu de interação, vou aqui, ó. Em restauração, coloca pra última localização, galera. Vou colocar aqui, ó, última localização, beleza? E agora você troca de traje, de acessório, tá? Vai aqui, ó, acessório, coloca o chapéu. Aí tem que aparecer a bolinha carregando ali, ó, tá vendo, galera? Ó, a bolinha laranja, carregou, tranquilo, né? Vocês vão ver aqui que eu não peguei nenhuma, né? Essa vai ser a primeira, ó. E aí quando você pegar, você fecha o jogo e abre novamente que ele vai tá aqui, beleza, galera? Ó, eu vou pegar, vai aparecer 1, 1 barra 7, ó lá, 1 barra 7, beleza? Peguei, tranquilo. Aí agora você fecha o jogo e abre novamente, galera. E aqui vai nascer sempre aqui e até você pegar os 7, beleza? No caso, vamos pegar mais 6. Eu vou parar o vídeo aqui, vou avançar ele. Quando chegar na última, eu mostro pra vocês, beleza? Pronto, galera. Agora é o último aqui, ó, que eu vou pegar, né? E aí vai tá 7 barra 7, beleza, galera? Ó, aí, ó. Peguei, 7 barra 7, tranquilo. Foi desbloqueado já, ó. Aí agora é só você ir no seu apartamento, né? E trajes especiais, que vai tá lá, beleza, galera? Vou fazer o teleporte lá pra mostrar pra vocês que o glitch tá funcionando, né? Hoje, no dia 10 do 11 de 2022, beleza, galera? Vou fazer o teleporte aqui, ó. E aí Pronto, galera. Fiz o teleporte aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês que o traje vai tá salvo, beleza? Vai tá liberado. Ó Chegando aqui no seu apartamento, pode ser qualquer apartamento, tá, galera? Vai na parte de traje E aí tem trajes especiais E aí o traje vai tá liberado, beleza? E aí vocês viram, vocês conseguiram pegar 7 baús Tranquilo, na mesma sessão, né? No mesmo dia Isso demora em torno aí de 7 minutos a 10 minutos, tá, galera? E esse traje é extremamente raro, mano. Ó Tô chegando aqui, ó. Cheguei no meu traje, né? Guarda-roupa, traje E vai em trajes especiais aqui, ó. E aí já tá liberado, beleza, galera? Aí, ó. Aí pra salvar, você vai apertar quadrado, né? E salva qualquer um vazio aqui. Vou colocar pirata Beleza, galera? Quem gostou, deixa um like, se inscreve, deixa no comentário aí se vocês querem mais vídeos de trajes, né? Traje feito na sessão, solo, sem ajuda de ninguém, super de boa. Beleza, galera? E é isso aí. Fui! Beleza, beleza!